E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer um vídeo aqui sobre o tema Estados Unidos, na verdade população americana e na maior parte do vídeo eu quero falar da questão étnica dos Estados Unidos. A gente já está aí há alguns dias com uma série de protestos, uma onda de violência nos Estados Unidos desencadeada por mais um assassinato de um cidadão negro-americano pela polícia daquele país. A imagem, quem viu o vídeo é surreal, né? Imediatamente me remeteu a um outro vídeo, não lembro de quando é do Eric Garner em Nova York, que eu até já mostrei uma vez numa turma, depois até parei de passar porque é horrível de ver, porque é a mesma lógica do I Can Brief, então quem não tem muita estabilidade emocional para ver, nem sei se deve ver o vídeo, mas é o vídeo que correu muito por aí, uma, não lembro exatamente qual era a acusação, uma nota, foi comprar alguma coisa, a nota podia ser falsa e tal, enfim, chamaram a polícia e o cara ficou lá, o policial com o joelho em cima do pescoço do cara e o cara faleceu, a imagem é horrível. E aquilo, na verdade, não é a causa de uma onda de protestos e violência questionamental, aquilo ali é a gota d'água, mais uma das muitas gotas d'água dentro de uma sociedade assim, absolutamente racista, muito violenta e aí o que eu tenho percebido é que vocês conhecem pouco da população americana, já tinha percebido isso num vídeo que fiz sobre Orlando, exatamente discutindo a questão étnica, então quem vê muitos vídeos aqui do canal deve ter percebido isso e eu acho que esse vídeo eu posso fazer de uma maneira um pouquinho mais didática, claro que tem uma parte aí que a gente tem que emitir alguma coisa na linha da opinião, mas é mais um retrato daquela sociedade. Então, primeira coisa, vamos lá. Os Estados Unidos, eles imaginam que tem censo esse ano, tá? E o censo lá é uma coisa séria, porque o censo vai determinar, ele muda de década em década a população, o peso da população para o Estado e com isso o peso do número de deputados até para eleger o presidente. Então o censo lá, uma multa bizarra para quem não responde, uma coisa assim. Eles esperavam 330 milhões de pessoas no censo 2020, parece que vão fechar em 320 milhões. uma grande população, é o terceiro país mais populoso do mundo, perde para a China, a China e a Índia, que é um negócio fantástico, fabuloso, mas eles estão em terceiro lugar, a Indonésia é quarto, o Brasil era quinto, parece que o Paquistão passou o Brasil. O número de 320 milhões é um número bem grande. Se você pensar aí do mundo chegando a 8 bilhões de pessoas, estamos falando que os americanos e os estadunidenses são um pouco, 4% mais ou menos da população mundial. Agora, por que eles vão chegar ao número menor do que eles esperavam? Eles estão fechando agora o menor crescimento de uma década desde a crise de 29. Vou colocar para você um gráfico para você olhar. Esse gráfico, tem ele aqui, ele mostra o seguinte, eles estão imaginando que vão fechar nessa década um crescimento de 7,1%. Ao ano, no início lá de 2011, 2012, o crescimento era maior, agora em 2018 foi 0,49%. Foi um crescimento muito baixo para o padrão americano. Por que isso? Os demógrafos estão atribuindo a repressão aos imigrantes. A política do Trump é de forte repressão, aliás, é uma polêmica no próximo censo, que eles estão inserindo um novo dado, uma nova pergunta. Se você tem nacionalidade americana, e aí aquela história, se o cara responde, é possível que se a empresa, não sei quem é que faz o censo, a divisão que faz o censo nos Estados Unidos, compartilha esses dados com a política de repressão, você sabe exatamente onde estão as pessoas. Enfim, os Estados Unidos estão num momento de forte repressão à imigração, e com isso estão entrando menos imigrantes, e essa é a verdade. Os Estados Unidos é disparado o país do mundo que mais tem imigrantes, gente, é impressionante. Tem 50 milhões de imigrantes lá. Você vê, se eles são 320, tem 50 milhões, você está falando de cada 100 moradores lá, 15 nasceram fora do país. Só de mexicanos são mais de 10 milhões. É curioso, os mexicanos são 3% da população dos Estados Unidos. E de cada 10 mexicanos, um migrou para os Estados Unidos. Então, é um número bem impressionante. E não veja nessa fala algo para ratificar a política do Trump, de jeito nenhum. Só estou te dando um dado. O dado é, o número de imigrantes é muito grande, o presente atual reprime intensamente o imigrante, e com isso o crescimento populacional está menor. O curioso nessa história do crescimento menor, é que o crescimento não é igual por todos os grupos étnicos. E aí cai num ponto que é importante para a discussão que a gente quer fazer. A gente enxerga a sociedade americana, apesar do grande número de negros, de asiáticos, de hispânicos, como uma sociedade majoritariamente branca. E eles são majoritariamente brancos ainda. E aí, eu vou colocar para vocês aqui o link na descrição do site da empresa que faz o censo. Em 2019, na projeção deles, os brancos, está aqui, eu anotei o número que eu não tenho de cabeça, né? Eles são 60,4% da população. Se vocês forem lá olhar, cuidado só que é bem confuso, tá? Porque aí você tem uma questão assim, brancos, negros, os asiáticos, as populações autócticas, autóctones, indígenas. Mas e o latino, você coloca onde? Porque o latino, ele pode entrar numa categoria de... Não tem uma categoria na primeira pergunta para hispânicos. A gente depura por conta. Então, cuidado, se você quiser olhar, coloca aí na tela para eles. Parece assim, somente brancos, 76,5%. Afro-americanos, 13,4%. Aí vem aqui, minorias, aparece com duas raças, hispânicos, 18. E lá embaixo aparece assim, brancos somente sem hispânicos, 60. Ou seja, tem uma conta para você fazer aí. Você pode contar os brancos como um todo, mas pode contar os brancos sem os latinos. O que me interessa nessa história, essa briga aí é do censo de lá, como é que eles vão resolver essa encrenca de mensurar a população. O que me interessa aqui é 60%, tá? E como é que é a taxa de fecundidade dessa população? Olha esse mapa que eu vou colocar para vocês. É o mapa que mostra o crescimento por estado. Repara como é que o Texas aparece com o verde escuro, que é mais de 15%, a Flórida também. Mesma coisa com a Arizona, Nevada. Isso é por causa de imigração? Pode ser. Mas além de imigração, grupos étnicos diferentes têm taxa de fecundidade diferente. Então fixa o teu olhar aí na parte que cresce menos, que é justamente a parte que você tem mais população branca. O predomínio branco é maior nessa parte da costa leste americana, nesse centro-norte americano. E ali está encolhendo. Imagino eu que os supremacistas brancos devem estar enlouquecidos com essa informação. Mas o fato é, as projeções indicam para 2050 que os brancos vão ser menos de 50% da população daquele país. Pode não acontecer? Bom, é uma projeção. Mas o fato é, esse crescimento é diferente entre os grupos étnicos, em que os brancos de maior renda têm menos filhos e você tem os grupos, principalmente hispânicos, crescendo por imigração, asiático também, e também com maior fecundidade. Eu vou mostrar isso no último mapa dos Estados Unidos todos, porque depois eu quero entrar nas cidades e na questão da onda de violência atual. Esse mapa é muito interessante. Ele projeta aqui a maioria, o grupo étnico majoritário. Então, eu tenho muitas cores, porque aí depende muito da origem, mas eu quero que vocês fixem o olhar em três cores. A cor vermelha, volta quatro. Vermelho e verde são majoritariamente brancos. Que origem alemã, que origem andandesa, que não me importa, está na legenda para você ver aqui. Repara que a maior parte dos Estados Unidos, notadamente a parte mais ao norte, tem maioria branca. A parte que pega aqui, Califórnia, Texas, que está com a cor amarela, tem maioria hispânica. Isso aqui, gente, a cor dá só a maioria. Onde é a maioria? O grupo majoritário atual, você pinta de uma cor só. E com a cor azul mais escura aqui, são os negros. Batendo direitinho lá com a colonização escravocrata daquele país, direitinho com as colônias do norte e com a colônia do sul. Esse mapa é muito interessante. Eu posso voltar àquela ideia de crescimentos em taxas diferentes. Esse mapa é interessante para discutir a onda atual de violência? Bom, espera aí. O caso que explodiu em Mineápolis. Mineápolis é a cidade principal de Minnesota, que está lá em cima, lá naquele nortão, faz um frio danado lá no inverno. Ele não é o mapa ideal. O mapa ideal é a gente entrar nas cidades americanas e observar uma coisa. Assim como aqui no Brasil, essas cidades são muito segregadas. É um conceito importante para a gente de geografia, que é o conceito de segregação espacial. Às vezes a gente está acostumado com o Brasil e não percebe. Estou comentando com a minha esposa antes, organizando o vídeo, que eu dei aula há muitos anos em curso vestibular aqui no Rio, rodando a região metropolitana. Então eu dava aula no dia da semana em Ipanema, bairro nobre do Rio de Janeiro. No outro dia na Tijuca, um bairro nobre da zona norte, renda mais baixa daquilo de Ipanema, sim, mas um bairro nobre. No outro dia eu estava em Madureira, com uma área de renda mais baixa ainda. No outro dia eu estava em São Gonçalo, na periferia da região metropolitana. E para quem tem olhos mais apurados, é impressionante como é que você entra numa escola Ipanema e não tem nenhum negro na sala, tem um. E aí você vai para Tijuca e aumenta um pouco mais, Madure um pouco mais, você vai a São Gonçalo majoritariamente. Então, o que eu vou falar para os Estados Unidos aqui, amigo, se você abrir os olhos na tua cidade, você vai ver isso também. É que em geral as pessoas não querem ver. O pessoal fala assim, Ah, na geografia o cara vai lá que ele sabe. Não, é questão de uma propensão a querer ver as coisas. Às vezes o que nos incomoda a gente não quer enxergar. Agora o fato é, lá é surreal também. Nos Estados Unidos você tem uma segregação que ela não é só na renda, ela acaba sendo renda e uma questão étnica. Repara, vamos começar com o mapa de Minneapolis mesmo. Minneapolis é o nome da cidade. Eu inclusive não conheço. Essa cidade, se você olhar aqui, aqui eu botei com todo, porque isso aqui é do Washington Post. Vocês vão lá e vocês podem escolher a cidade americana para ver e vocês podem olhar os grupos étnicos. Nessa primeira imagem estão todos. Com a cor azul os negros, com a cor vermelha os brancos. Repara como é que tem diferença. Não ficou bom? Eu vou te mostrar melhor. Vamos lá. Vamos sair de Minneapolis rapidinho e vamos a Baltimore. Gente, olha como é que a segregação espacial é muito nítida. Você, na verdade, diferencia, você organiza os bairros de uma maneira ética, o que potencializa muito a violência. Porque, obviamente, assim como aqui no Brasil, o comportamento policial não é o mesmo nos bairros ocupados por grupos diferentes. Não precisa nem desenhar isso, né? Estou gravando esse vídeo. Rio de Janeiro, depois, mais um garoto, nesse caso, de 14 anos. Nem sei qual foi a favela aqui do Rio, que ele foi assassinado, mas mais uma vez. E aí, coincidentemente, dois, três dias depois, a polícia foi cumprir uma ordem em São Paulo, no Alphaville, e está lá o empresário, aliás, não sou eu que estou falando, foi o empresário que falou isso. Quem é tu? Isso ia ofendendo o policial. Tu pode ser bravo lá na periferia, porque tu ganha mil pratos, eu ganho 300 mil, sei lá, quanto aquele babaca ganha. Mas o fato é, para quem vê o comportamento da repressão policial em certos bairros, é impressionante. Estados Unidos, é exatamente a mesma coisa. E aí também, para quem estuda, quem estiver interessado nisso, vai para a área de entretenimento, de mídia, e vai ver como é que as séries americanas, os filmes americanos, os programas de TV, gente, programas de policial, perseguindo o bandido. Vocês acham que isso não toca também na questão racial? Claro que toca. Olha o desenho do que é Baltimore. É Baltimore o quê? E qual área? Vou pegar a cidade mais famosa para a gente aqui no Brasil. Olha aqui embaixo. Los Angeles. Los Angeles, você acha que é o quê? As Patricinhas de Beverly Hills? Olha para o mapa de Los Angeles. Como é que você tem uma onda vermelha em certas áreas, onde está a Hollywood, onde está a Beverly Hills, onde está aquela área mais rica, e áreas negras. E aí, da mesma maneira que você pode ter grupos criminosos, que você vai ter maior dificuldade para a polícia em atuar, o próprio poder público atua menos em certas áreas. Então, nos Estados Unidos, é muito nítido isso no mapa. Eu fiz um vídeo, no final do ano, em Orlando, que a gente aqui geralmente associa com, com os parques lá, diversão e tal. Gente, olha esse mapa. Observe, eu falo isso no outro vídeo, eu vou botar o link para você olhar também, se você não ouviu. Olha essa avenida aqui, chamada Division Avenue. Gente, o nome da avenida era a Avenida da Divisão, porque era exatamente isso. Repara aqui, à direita dessa avenida, você tem bolinhas vermelhas, para a população branca. É a área do centro histórico ali de Orlando. E à esquerda, está o bairro de Paramore. Eu só fui lá, porque a gente foi ver um jogo de basquete, e por acaso o ginásio do time lá de Orlando, que é o Magic, fica nessa área. Mas no dia do jogo, amigo, está tudo policiado. A gente voltou no dia seguinte, eu e minha mulher para a gente fazer um vídeo, que é esse vídeo que você pode ver aí, que a gente fez. Cara, é surreal, é muito segregado, é muito diferenciado. E aqui tem um detalhe curioso. Vocês estão vendo que em cima da tal da Division Avenue, tem aqui uma pista maior? Isso aqui é interestadual, uma autopista. E ela passa exatamente na divisória. sabe que eu descobri o trabalho de um aluno brasileiro, inclusive, mas que fez mestrado em uma universidade americana, que ele pesquisou como é, não sei qual é a área, eu acho que é de urbanismo. Eu vou procurar e vou botar o link da dissertação dessa pessoa também. Como é que as autopistas americanas foram feitas segregando bairros nesse processo de guetização. E para finalizar, o de Minneapolis. Eu não sei exatamente em qual bairro aconteceu esse assassinato do Floyd, o nome dele, não sei se é Jorge o primeiro nome, mas é Floyd o sobrenome, pelo policial, mas obviamente que no olhar da geografia para além de uma sociedade absurdamente racista, pô João, mas você fala absurdamente racista com essa tranquilidade, gente, é só ler um pouquinho, eu não sei o quanto você sabe daquela sociedade, mas é, é pegar a história da Sarah Parks e o ônibus em Alabama nos anos 50 ainda que os direitos tinham que levantar para os brancos sentarem. Como o entretenimento americano vende essa coisa glamourosa, os carros, que legal que é viver lá, você não consegue perceber o barril de pólvora, então não imagine que foi, por mais terrível que seja aquela imagem, tenha sido a imagem causadora disso tudo, aquilo ali é um barril de pólvora, porque é uma sociedade absurdamente segregada, igual a nossa. É isso, abraço.